Vou ler um encontro com a mina sapequinha Com cara de santa cheia de malícia Mas será que vai? Mas será que vai rolar? Mas será que vai? Mas será que vai rolar? Com um beijo na boca te mostro minha ousadia Minha mão deslizando por dentro da tua calcinha E você me dizendo que não Tô te vendo cheia de tesão Deixa eu botar no teu xerecão Sapequinha, sapequinha, deixa eu botar no teu xerecão Sapequinha, sapequinha, deixa eu botar no teu xerecão E você me dizendo que não Tô te vendo cheia de tesão Deixa eu botar no teu xerecão Sapequinha, sapequinha, deixa eu botar no teu xerecão Sapequinha, sapequinha, deixa eu botar no teu xerecão E você me dizendo que não Tô te vendo cheia de tesão Deixa eu botar no teu xerecão Vou ler um encontro com uma menina sapequinha Com um cara de santa cheia de malícia Mas será que vai? Mas será que vai rolar? Mas será que vai? Mas será que vai rolar? Um beijo na boca te mostro minha ousadia Minha mão deslizando por dentro da tua calcinha E você me dizendo que não Tô te vendo cheia de tesão Deixa eu botar no teu xerecão Sapequinha, sapequinha, deixa eu botar no teu xerecão Sapequinha, sapequinha, deixa eu botar no teu xerecão E você me dizendo que não Tô te vendo cheia de tesão Deixa eu botar no teu xerecão Sapequinha, sapequinha, deixa eu botar no teu xerecão Sapequinha, sapequinha, deixa eu botar no teu xerecão E você me dizendo que não Tô te vendo cheia de tesão Deixa eu botar no teu xerecão A CIDADE NO BRASIL